A zona sonora da Rádio Sertão Central, tendendo no pé do ouvido do Brasil Madalena A lateral aqui para a Madalena, deixou para a Tocha uma bomba Gol Madalena Um tirambaço de Tocha Nossa, o Thiago Coelho Fuzilaço do goleirão Tocha, balançou a fianga do goleirão Hernandes Mudou para cá, Newton Madalena Dois Itatira Quatro